Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Participe da festa de Santo Antônio. De 1º a 13 de junho, no Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Com o tema, a Igreja em Missão, Envio, Anúncio, Consolidação. Serão missas, procissões, orações, amor e devoção ao Santo Padroeiro da Cidade de Vitória. Não deixe de participar. Reúna sua família, convide seus amigos. Venham juntos celebrar a trezena de Santo Antônio 2019. Confira a programação completa acessando as redes sociais da Basílica ou através do site basílicadesantoantônio.com.br.